A Chocolates Garoto comemora 85 anos e anuncia a 25ª edição da Corrida 10 Milhas Garoto e a 13ª edição da Corrida Garotada. Considerada uma das corridas de rua mais tradicionais do Brasil e a maior do Espírito Santo, a 10 Milhas Garoto e a Corrida Garotada já começam a ser preparadas para a edição 2014, que acontece no dia 17 de agosto. O anúncio das novidades para este ano foi feito em uma coletiva de imprensa na sede da empresa. Quais são as expectativas para este ano na Corrida e as grandes novidades? Nós estamos muito contentes de poder promover a 10 Milhas este ano. Primeiro porque são 25 anos de corrida e também porque a Garoto este ano faz 85 anos. Então poder fazer essa celebração em conjunto e até mesmo no ano de Copa do Mundo, a gente fica muito contente. Uma novidade que a gente está trazendo este ano é que nós estamos organizando a corrida junto com uma empresa especializada em corrida de rua, que é a ESCOM, e eles são organizadores, por exemplo, da São Silvestre, da Volta da Pampulha, são corridas que são para números maiores até mesmo do que a Garoto. Então a gente tem a expectativa aí de poder fazer com que a corrida torce cada vez mais segura e com uma qualidade muito melhor do que ela já é hoje. E superar o número de inscritos? Isso. Todo ano a gente pensa em sempre subir um pouquinho mais. Não queremos crescer ao ponto de não poder oferecer uma corrida com segurança e com qualidade, mas a gente este ano espera aumentar as inscrições em mil inscritos. Então subir de 7 mil para 8 mil inscritos. Então essa é a nossa expectativa este ano. E o Meiresvaldo foi 13 vezes campeão na categoria colaborador. Qual a importância de participar da corrida? Inicialmente parabéns por 13 vitórias. Já está assim, já virou família, vamos falar assim, que fazer parte dessa corrida já é familiar, vamos falar assim. Então é com muito orgulho que a gente faz o trabalho dia a dia, treinamento, com sol, com chuva, para chegar esse dia e dar o resultado. E a expectativa para este ano? Vai rolar a 14ª vitória? É o objetivo mais um ano, fechar com mais uma vitória, trabalhando certinho, treinando, para poder dar o resultado no pódio. E essa edição das 10 milhas garoto promete ser especial. É que a corrida comemora os 85 anos da empresa. Nesse ano serão distribuídos mais de 200 mil reais em prêmios para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira que completarem o percurso de 16 quilômetros das 10 milhas. E a Simone contou muitas histórias na coletiva de imprensa, histórias de superação pessoal, histórias de funcionários que também são grandes vencedores. Simone, qual a importância da corrida na vida dessas pessoas? Bom, a gente conhece essas histórias, são 25 anos fazendo a 10 milhas e a 10 milhas é feita não por uma organização cuidadosa apenas, ela é feita da história de cada um. E a gente tem aqui entre os colaboradores da Garoto, pessoas feitas do Merisvaldo, que correu já 18 edições, venceu 13 na categoria funcionários. A gente tem histórias feitas do Jackson, que estava um dia passando pela rua com os filhos dentro do carro, tinha tido um diagnóstico difícil e se emocionou de ver a alegria e a garra de quem estava completando a prova. E aquelas pessoas que estavam correndo trouxeram nele um sentimento de mudança. E ele passou por um processo de superação, ele se tratou, fez atividades físicas e conseguiu correr e completar a última corrida. E ele dividiu essa história dele com a gente. A gente tem histórias feitas do Paulo, professor de educação física do Colégio Marista, que ele não tem só a preocupação de trazer alunos de alto desempenho para a corrida. Ele tem a preocupação de desenvolver lá dentro do colégio o conceito do bem-estar, da qualidade de vida. Então ele traz 100 alunos, 120 alunos. Esses jovens estão tendo essa sementinha plantada do bem-estar, da qualidade de vida e de que o esporte faça parte da rotina deles, não seja um evento especial. E para nós é isso. A gente sabe que quem corre a 10 milhas, quem corre 16 quilômetros, são pessoas que têm histórias de superação, de muita dedicação e de muita disciplina. Qual a importância de incentivar o esporte desde pequeno, Paulo? A grande importância, o momento mais interessante da criança, começando o esporte desde cedo, é preservar mesmo a questão da saúde. Hoje a gente vê tanta mídia em relação à obesidade infantil, a falta de atividade física para a criança. Então o incentivo ao esporte, desde o início, é que ele consiga desenvolver essa moralidade pela vida adulta mesmo. Além da saúde, existe a socialização, existe a fuga das drogas, que é um problema social, é muita coisa envolvida. Com certeza. Todo esse processo vem agregado à prática do desporto. Então essa questão de você estar socializando melhor, estar desenvolvendo melhor a sua questão de saúde, ele é um ponto fundamental para o esporte. Garoto, joga com raça, sorriso no rosto, empurra essa massa. Amor assim, a gente não acha, festa sem chocolate, não tem graça. E as inscrições já estão abertas e devem ser feitas no site www.2510milhas.com.br Lá você fica sabendo informações sobre o percurso, categorias, valores e outras informações. Tchau, 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 tchau.